Sejam todos bem-vindos meus caros ouvintes para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins e retomando novamente esta própria temática, os mestres do caminho direto, vamos trazer aí mais um personagem a pedido dos ouvintes sobre o sábio inglês Tony Parsons, e se você não viu os demais vídeos há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. Como tantos outros, Tony Parsons descobriu um dia que algo estava faltando em sua vida, algo intangível, mas fundamental. Então ele decidiu sua busca por meio da religião. Foi aplicado então nas disciplinas, nos rituais e purificações, mas ainda não conseguiu descobrir o motivo de seu desejo. Nessas circunstâncias, ele decidiu investigar o mundo da terapia e da espiritualidade contemporâneas. Então ele se envolveu nas meditações mais profundas, leu livros mais significativos e mergulhou com entusiasmo nas terapias mais avançadas. O pensamento positivo, a cura da criança interior, o mergulho no passado. Depois de longos anos, ele começou a perceber que estava tentando unir peças separadas, que nunca pareciam se encaixar em um todo. Com toda a esperança perdida, um dia ele estava caminhando por um parque em Londres, quando então uma total tranquilidade e presença parecia descer sobre todas as coisas. Todas as coisas se tornaram atemporais e eu não existia mais. A unidade, contudo, foi o que aconteceu. Um amor irresistível encheu tudo. Em união havia uma compreensão total do todo. Foi-me mostrado um segredo, que é um segredo aberto, e que tudo o que é conhecido ou desconhecido contém e reflete esse segredo aberto. Eu não sou, eu sou. A natureza da liberação é direta, simples e tão natural quanto respirar. Muitos tropeçarão nela e rapidamente regredirão ao que pensam que podem saber e fazer. Mas também há aqueles em quem o convite vai ressoar. De repente eles verão e estarão prontos para abandonar toda a busca, até pelo que chamaram de iluminação. Eu não sou a história da minha vida, mente, corpo, sensações, experiências de dor ou prazer, esforço, sucesso ou fracasso. Não sou solidão, tranquilidade, frustração ou compaixão. Também não sou o que penso ser o meu propósito, a busca, a descoberta ou qualquer coisa que se chame de experiência espiritual. Quando não sei o que sou, santifico essas experiências, tomo posse delas e dou-lhes grande significado. Acho que significam algo que, uma vez compreendido, me fornecerá respostas e fórmulas. Mas essas experiências são apenas consciência, se escondendo e se revelando para ser reconhecido. Quando sei o que sou, descubro que não sou existência. Eu sou a presença que permite que a existência seja. A existência pode florescer nessa presença, ou refletir minha sensação de separação. Eu sou a expressão divina exatamente como sou, bem aqui e agora. Você é a expressão divina exatamente como você é, aqui e agora. É a expressão divina exatamente como é, aqui e agora. Nada, absolutamente nada, precisa ser adicionado ou retirado. Nada é mais válido ou sagrado do que nada. Nenhuma condição precisa ser cumprida. O infinito não está em outro lugar, esperando que nos tornemos dignos dele. Não tenho que experimentar a noite escura da alma, ou submissão, ou ser purificado, ou passar por qualquer tipo de mudança ou processo. Como pode o próprio ilusório separar a prática de algo para revelar que é ilusório? Não preciso ser sério, honesto, desonesto, moral ou imoral, estético ou rude. Não há ponto de referência. A história de vida que aparentemente aconteceu é única e exatamente apropriada para cada despertar. Tudo é justo e deve ser agora. Não porque seja um potencial para algo melhor, mas simplesmente porque tudo isso é uma expressão divina. O convite para descobrir que não há quem precise de libertação é constante. Não há necessidade de esperar por momentos de transformação, de procurar o não fazedor, de felicidade permanente, de um estado sem ego ou de uma mente calma. Nem é preciso esperar que a graça des, pois já sou, você já é, a graça permanente. A graça permanente. A graça permanente.